Eu queria ser um tipo de compositor Capaz de cantar nosso amor modesto Um tipo de amor que é time de cacafuné Que é pobre e às vezes nem é honesto Pichincha de amor, mas que eu faço tanta questão Que se tiver precisão eu furto Vem cá meu amor, aguento teu cantador Me esquenta porque o cobertor é curto Mas levo esse amor com zelo de quem levando Eu velo pelo meu amor que sonha Enfim nosso amor também pode ter seu valor Também é um tipo de flor que nem outro tipo de flor Do tipo que tem que não deve nada a ninguém Que dá mais que Maria sem vergonha Eu queria ser um tipo de compositor Capaz de cantar nosso amor barato O tipo de amor quer te esfarrapar e ser si Quer te comer e cuspir no prato Mas levo esse amor com zelo de quem levando Eu velo pelo meu amor que sonha Enfim nosso amor Enfim nosso amor também pode ter seu valor Também é um tipo de flor E nem outro tipo de flor Do tipo que tem que não deve nada a ninguém Que dá mais que Maria sem vergonha E nem outro tipo de flor Do tipo que tem que não deve nada a ninguém Do tipo que tem que não deve nada a ninguém Que dá mais que Maria sem vergonha Amém Do tipo que tem que não deve nada a ninguém Do tipo que tem que não deve nada a ninguém Aplausos 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 Aplausos